Música Muito bom dia estudantes, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Carlos Nery, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre a Grécia Antiga, parte 2. E como nós vamos falar sobre a Grécia, vamos iniciar aí com um bom dia em grego. Calimera, estudantes e professores. Calimera, professora Janaína, que estará conduzindo a aula hoje. Calimera, professor Carlos, Calimera a todos os estudantes do sexto ano que estão acompanhando a nossa aula. Um ótimo dia para vocês, esse é o significado dessa saudação. Bom, hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Grécia Antiga. Hoje nós teremos aquelas lendas mitológicas que vocês tanto gostam. Antes de mais nada, vamos ler a nossa habilidade da aula na tela para vocês. Habilidade. Explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. O objetivo da aula, analisar os aspectos culturais da Grécia Antiga e seu legado para os dias atuais. Faremos um apanhado sobre o significado das olimpíadas gregas, os aspectos econômicos das polis e a mitologia. E a habilidade está aí, como vocês já viram. Voltando aqui para mim. Bom, como de costume, no começo de todas as aulas, eu faço um apanhado da última aula. Então, nós vamos relembrar a última aula para daqui em diante nós continuarmos. Está bem? Alguns alunos falaram assim no chat. A gente tem olhado bastante o chat e tudo o que vocês estão deixando também nas redes sociais. Não é, professor Carlos? Verdade. Nós estamos bem atualizados com o feedback de vocês para nós aqui. É verdade. Então, nós estamos observando bastante os comentários de vocês nas redes sociais. Então, eu observei alguns alunos falando assim, olha professora, está muito rápido. E outros falando, não entendi muito, dá para voltar em algum ponto. Então, fiquem tranquilos que nós temos tempo. Esse bimestre nós vamos estudar quatro habilidades e na realidade só falta uma para que eu passe a vocês. Só que assim, nós teremos aula de revisão. E não se preocupem que sempre, antes de começar a aula, nós começamos com uma revisão da última aula. Está bem? Então, na última aula, o que nós estudamos? A formação das pólis. Como que começou ali a formação das cidades pólis, das cidades-estados gregas? Comecei contando assim para vocês, que tinha uma ilha de Creta e Creta ela dominava. Ela era a grande dominante daquele período. E o que acontece? Os dórios, que eram povos muito guerreiros e muito violentos, eles invadem Creta. Isso nós chamamos de a primeira diáspora. Lembram que a diáspora, que eu falei na última aula, são migrações de grandes populações. Então, quando os dórios chegam ali em Creta, as pessoas que estavam ali no litoral começam a entrar mais para o interior. Então, nós temos a primeira diáspora. Com isso, nós aumentamos o território do que nós chamamos de Grécia. Acontece também nesse período, a ocupação de alguns outros povos, como Aqueus, entre outros, Aqueus, Dórios. Então, esses povos, eles começam a adentrar a Grécia. E aí, nós temos essa sequência, que eu coloquei aqui na lousa. Os guenos. Os guenos, eles são as sociedades gentílicas que nós falamos. Sociedades gentílicas é assim, no gueno nós temos grupos, e esses grupos, eles não têm a propriedade privada da terra. A terra é de todos, e todos ali plantam e vivem de acordo com o que eles precisam. Então, não existe uma propriedade privada. Essas são as sociedades gentílicas. Quem que era o administrador da sociedade gentílica? Quem que mandava ali nos guenos? O pater, que era o pai da família. Então, esse pater, ele comandava aqueles guenos. Só que aí, esses guenos, eles começam a se juntar. Imaginem vocês, uma filha cresce. Ela casa com o filho de um outro gueno. E aí, eles têm um outro filho. E esse filho casa com o filho de outra pessoa, de outro gueno. Então, eles vão juntando esses guenos, que são essas propriedades rurais, agrícolas, familiares, e vão formando uma comunidade um pouco maior, que é as fratrias. Aqui. As fratrias. Nas fratrias, começa a acontecer o quê? Uma divisão social. Porque lá no guenos, era mais igualitário. A terra era de todo mundo, eles todos plantavam. Só que nas fratrias, quem estava mais próxima do pater, que era o grande protetor ali da terra, já fica com uma situação social mais privilegiada. Então, aqueles que estão próximos dos pater, eles são os eupátridas. O que significa os bem-nascidos. A partir desse momento, nós temos uma divisão social acontecendo. Nós temos aí os bem-nascidos, com terras, livres, que têm ali uma certa posição social melhor, porque eles estão perto ali do grande pater. E nós teremos também alguns, alguma parte da sociedade que não vai ter terra. E essa parte da sociedade, ela começa a migrar para outros lugares para procurar terras também. E eles ficam numa situação social desprivilegiada. A população está crescendo. E aí nós vamos para uma próxima organização, que são as tribos. As tribos são organizações maiores. E essas organizações, elas já têm propriedade privada, elas já têm o pater como um grande administrador, a pessoa mais importante ali da sociedade. E nós temos agora algumas disputas dentro dessa sociedade, porque você tem uma classe social que tem terras, uma classe social que não tem terras, e agora teremos também escravos por dívidas. Então, olha só como a sociedade está se transformando. E aí, por fim, as polis. O que são polis? São cidades-estado. Lembra lá no comecinho da história que eu falei para vocês, que lá na Ilha de Creta, que é a primeira aqui, que teve a grande hegemonia. Hegemonia é o quê? É a dominação, não é, professor? A soberania de uma família ou de grupo sobre um território. Isso, então, a soberania era dos cretenses. Depois foi dos micênicos. Então, essa estrutura começou a se desenhar nesse período. E aí, nós culminamos na polis. Lembram que eu falei para vocês que vários povos adentraram essas terras? Vários povos adentraram a Creta, Micenas. Então, o que acontece? Cada povo tinha sua tradição. Cada povo tinha um jeito de ser. Por exemplo, os dórios, eles eram extremamente violentos. E eles eram da guerra mesmo. E eles dão origem aos espartanos. Até aqui, tudo bem? Você acha que ficou bom assim? Ficou alguma dúvida? Excelente a aula. Os alunos já estão colocando aqui no chat. Obrigado pela participação de vocês. E eles estão colocando aqui que adoram história. E nós, claro, também ficamos felizes quando os estudantes gostam de história, porque nós também somos apaixonados por história. É verdade. E, inclusive, as observações que vocês fazem, para nós é muito valiosa. Semana passada, eu até li algo assim, que o aluno fala. Mas por que eu precisava saber que o capacete da atividade que a professora passou era da deusa Atena? Eu achei ótima essa pergunta. Porque essas perguntas fazem com que a pessoa comece a questionar até o que ela está aprendendo. É importante também que vocês questionem por que eu tenho que saber disso. Para que eu tenho que aprender sobre a Grécia? O que isso tem a ver com a nossa vida? Na realidade, esses povos, esses povos que formaram a Grécia Antiga, eles deixaram uma herança muito grande para nós. Então, na aula passada, eu até falei para vocês, nós temos a democracia, nós temos as artes, a forma de contar histórias, temos a mitologia, tudo isso veio desses povos do mar Egeu. Então, por isso que nós aprendemos. E é muito interessante, quando o aluno pergunta assim, mas por que eu tenho que saber do capacete? Porque aquele capacete, ele pertence à deusa Atena, e ela é uma guerreira. Então, é uma representação de uma guerreira. Vocês sabem que a arte, ela imita a vida. Então, quando o artista faz uma obra, ele tem uma mensagem a dizer. E muito legal a pergunta do aluno, muito legal a colocação dele, porque nos faz refletir também. Nós também aprendemos com vocês. Aí eu comecei a pensar, realmente, por que ele tem que saber do capacete da deusa? Por quê? Porque aquela deusa, ela é uma guerreira. Então, o capacete era o que representava a sua postura de guerreira. E é isso mesmo, pessoal. Continuam participando, deixem seus comentários, para a gente é ótimo, nós aprendemos, não é, professor? Aprendemos muito. E olha, existem muitas palavras gregas no nosso meio. Vocês já foram no ofitalmologista? Com certeza. Por que o ofitalmologista tem esse nome? Porque a palavra ofitalmos, em grego, é olhos. Logia, de logos, estudo, palavra, verbo. Então, estudo dos olhos. ou seja, a Grécia ainda está no nosso meio. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Continuam participando, coloquem as suas impressões na internet. Sempre que possível, eu e o professor Carlos, a gente dá uma lida e a gente até se diverte, porque a forma como vocês perguntam lembra muito a nós quando nós estávamos na sala de aula, que é a mesma forma que vocês falavam conosco. E parece que quando eu começo dessa aula da Grécia Antiga, eu me sinto na sala de aula e eu vou lembrando de algumas perguntas que os alunos me faziam. Então, é uma aula que para nós ela é muito, ela lembra muito a sala de aula. Bom, até aqui nós fizemos então o resumo da última aula. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, perguntem para os professores, assistam o vídeo anterior, assistam novamente essa introdução, está bem? Então, eu vou seguir adiante. Vou colocar a questão disparadora. Na tela, qual evento esportivo realizado de 4 em 4 anos teve seu início na Grécia Antiga? Três minutos para responder, aguardamos. a Grécia Antiga? Se inscreva no canal. 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 Vocês sabem que ele é filho de Cronos, e o Zeus é o deus mais poderoso, aquele que carrega o raio. Então, as Olimpíadas é uma forma que os gregos encontraram de homenagear o grande deus Zeus. E, nesses jogos, as mulheres não participavam. As mulheres não participavam, apenas os homens. E eles não participavam para ter honra para eles, para ganhar uma medalha para eles. Eles participavam daqueles jogos em homenagem a Zeus. Ao deus que eles tinham como mais importante da Grécia Antiga. Lembrando que as pólis, elas guerreavam entre si. Lembra, os espartanos, eles eram muito dados à guerra. E já os atenienses, à filosofia, ao pensamento. Então, existiam várias pólis. Nós falamos sempre de Atenas e Esparta, porque são as mais importantes, foram as maiores. E elas sempre brigavam entre si, tinha guerras entre eles. Só que, quando anunciava as Olimpíadas, podia estar a guerra que fosse. A Grécia parava, para homenagear o seu deus, que era Zeus. Por falar em mitologia, é importante a gente ter ciente aqui uma coisa. Nós estamos falando da Grécia Antiga. De uma tradição religiosa, uma tradição mitológica da Grécia Antiga. Sempre quando chega nessa aula, professor Carlos, acho que você vai lembrar disso. Os alunos falam assim. Mas, eles existiram de verdade, os deuses? É de verdade? E outra coisa. Mas, a religião deles é diferente da nossa? É melhor? É pior? Você já ouviu esses comentários na sala de aula? Sim. E vejam só. A Grécia, o mundo antigo, o mundo antigo é um mundo politeísta. Politeós. Vários deuses. Então, o panteão das divindades gregas, eram mais de uma. Diversas divindades. Então, é uma religião politeísta. Agora, nós não podemos fazer juízo de valor sobre a religião grega. Porque, é claro que a Grécia, com o tempo, os filósofos que vocês vão estudar, conforme vocês chegaram no ensino médio, vão estudar a filosofia. Mas, vocês também, muitos já têm um certo conhecimento prévio, como Aristóteles, Platão, Sócrates. Na época dos filósofos, esse fervor religioso, essa forma de explicar toda a sociedade, a vida, a partir das divindades, dos deuses gregos, isso começa a dar lugar mais à filosofia, a olhar para o social, a olhar para a dinâmica da vida. Então, os mitos gregos fazem parte da religião da Grécia Antiga. E é assim que nós estudamos. Eles chegaram até nós. Aqui no chat, muitos estudantes colocaram aí, Cavaleiros do Zodíaco. Eu assisti todos os Cavaleiros do Zodíaco. Até a saga de Elísios. Falaram do Percy Jackson. Então, tem muita coisa legal sobre a Grécia que você, estudante, pode aprofundar os seus estudos. Muito da mitologia grega foi apropriado pelo cinema. Então, vocês vão ter várias histórias. Falando do Zeus, agora que vocês já entenderam aí a questão religiosa e depois filosófica sobre a mitologia grega, Zeus, ele é filho de Cronos. E Cronos, ele começa a engolir todos os seus filhos. Porque existia uma profecia que um dos filhos de Cronos mataria ele. Só que Zeus, a mãe de Zeus, esconde ele. Então, ele não é morto. E ele volta e mata o seu pai, abre a barriga e tira todos os seus irmãos de lá, de dentro da barriga de Cronos. E aí são todos os deuses do Olimpo. Então, nós sempre falamos muito do Zeus, que é o do céu, é o mais poderoso, que tem o raio. Falamos muito do Apolo. E falamos do Hades também. Mas, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Falando sobre as Olimpíadas, nós temos um vídeo da professora Cláudia Floriano. Ela é professora de Educação Física. Vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo que ela gravou especialmente para a nossa aula. E, na sequência, eu vou fazer uma pergunta sobre o vídeo dela. Vou colocar na tela. Olá, eu sou a Cláudia Moraes, professora de Educação Física. Leciono na Escola Estadual Manual Bandeira, situada aqui em São Paulo. Eu vou contar para vocês um pouco da experiência que eu tive em conduzir a tocha olímpica aqui no Brasil, nos Jogos Olímpicos 2016. A cerimônia dos Jogos deu início na Grécia Antiga, onde o acendimento do fogo celebra a união e a paz. Os povos, antigamente, eles cessavam, eles paravam as guerras para que os jogos acontecessem. Quando eu recebi o convite, eu fiquei lisonjeada em fazer parte desse momento, como professora e como brasileira. Quando eu vi a chama, eu pensei na representação entre a união e a paz no mundo inteiro. E eu posso relembrar desses momentos, pois eu tenho um material histórico que eu utilizei no dia do revezamento, que é a camiseta, o uniforme. E tenho também a tocha olímpica, que eu vou mostrar para vocês. Essa é a tocha olímpica, e ela tem essa representação das cores. São cinco cores que representam os continentes, né? Então, eu me sinto extremamente orgulhosa em ter feito parte dessa história do nosso país. E eu guardo ela com muito carinho e tenho muito orgulho do meu país. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gostaram? Muito obrigada, professora Cláudia, por esse vídeo que você nos trouxe. Muito importante saber que os professores foram convidados e participaram desse momento histórico. Agora, a professora Cláudia, ela mostrou uma fonte histórica nesse vídeo. E eu vou deixar vocês um minuto com a pergunta na tela. Qual fonte histórica a professora Cláudia apresentou em seu depoimento? Um minuto para vocês responderem. Cláudia 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 Voltamos para a interação. E os estudantes todos aqui, o Tiago, o Enzo, a Letícia, a Gabriela, João Pedro. Parabéns pela participação de vocês e pelas respostas. Todos estão colocando, professora Janaína, que a fonte histórica apresentada foi a tocha olímpica. Então, vamos ver na tela, resposta correta? Muito bem, a tocha olímpica. Perfeito, vejo que vocês estão participando bastante da aula, utilizando aí a sua atitude historiadora. Afinal de contas, nas últimas aulas nós falamos muito a respeito de fontes materiais. A fonte que a professora Cláudia nos deixou é um depoimento, é uma fonte oral. Mas a fonte de material que ela tem em mãos é a tocha olímpica. Eu vou contar mais uma história para vocês da mitologia. Então, havia uma mulher muito bonita. Ela se chamava Medusa. E a Medusa, ela era uma das sacerdotisas da grande deusa Atena. Então, vocês já sabem que Atena, ela é aquela deusa da sabedoria, ela é a deusa que inspira os atenienses. E Atena, ela não estava muito satisfeita porque Medusa era muito vaidosa. Muito vaidosa, sempre arrumando seus cabelos. Até que um dia, o deus Apolo toma a Medusa em seus braços dentro do templo de Atena. Então, o que ele faz? Ele vai dar umas beijocas lá na Medusa. A Atena ficou extremamente nervosa porque ela disse, poxa, você profanou o meu templo. Só que Apolo é um deus, então ela não poderia se vingar contra ele. O que ela fez? Se vingou contra Medusa e transformou ela naquela fera que tem cabelos de cobra. Toda vez que alguém olha para Medusa, se transforma em pedra. Então, essa aí é a lenda da Medusa. No final das contas, a Medusa foi uma grande vítima dessa história toda. Toda essa trama. Exatamente. Nessa história, vocês começam a perceber como que os deuses da mitologia se aproximam com os sentimentos humanos. Eles se apaixonam pelas pessoas humanas. Eles lutam com os seres humanos. É muito diferente a relação que os gregos tinham com os seus deuses em relação a que nós temos com o sagrado. Nossa relação com o sagrado é uma, dos gregos era outra. Os deuses até tinham filhos com mortais. Vamos para um próximo assunto agora. A formação da pólis grega. Esse texto está disponível no caderno do aluno, no volume 2, na página 37. Eu não vou ler esse texto todo, porque a gente está com pouco tempo. Então, vamos falar sobre as cidades mais importantes, que é Atenas e Esparta. Eu vou pedir a gentileza que vocês tirem o print dessa tela. Ou olhem depois no caderno do aluno, na página 37. É importante fazer a leitura compartilhada. Mas estamos com pouco tempo, então eu vou passar essa tela. Está bem? Mas o texto está aí. Leiam depois da aula, com os seus professores. Esse texto aqui. Esse texto, eu vou sintetizar ele agora, nessa explicação aqui. Então, os gregos tinham vários conflitos entre si. As pólis guerreavam entre si muitas vezes. Elas tinham tradições e culturas diferentes. Mas o que era igual? Quais eram os elementos culturais em comum? O que fazia com que essas pólis juntas se tornassem a Grécia? Primeiro, reconheciam-se como helenos. Então, todos que se reconheciam como helenos eram gregos. Religião em comum, que se manifestava na crença nos mesmos deuses. Por isso a importância também da mitologia grega. Porque, embora aquelas pólis fossem diferentes, elas eram todas... Todas elas manifestavam a mesma crença nos mesmos deuses. Falavam a mesma língua, apesar dos dialetos e sotaques. É como nós, nós falamos o português, mas cada estado tem a sua particularidade na língua, certo? Certo. Rio Grande do Sul tem uma maneira de falar. Nordeste tem uma... Por exemplo, aqui em São Paulo nós falamos tia. No Nordeste é tia. Tia. Então, é o mesmo idioma, mas com as suas particularidades regionais. Acontecia na Grécia também. Então, eles tinham sotaques diferentes, mas cada um... Todos eles falavam a mesma língua, só que com sotaques diferentes. Mais uma tela para vocês. As principais atividades econômicas nas pólis gregas, então, eram o comércio e a cultura. Aquele texto que nós íamos ler, ele está todo sintetizado aqui. Mas é assim, estudantes, façam a leitura. É importante fazer a leitura também. Porque vocês precisam desenvolver a habilidade leitora e escritora. Um bom leitor é um bom escritor. Então, vamos lá. Essa questão nós vamos ler. Aristóteles. Os elementos indispensáveis à existência da cidade. Vamos lá. Comigo, hein, pessoal? Não desistam. Eu leio aqui, vocês leem aí, hein? Quero ninguém dormindo. Vamos lá. Dentro do possível, a cidade deve se comunicar, ao mesmo tempo, do interior do país ao mar. Em sua totalidade territorial, para sua localização, é recomendável que a cidade esteja em um lugar íngreme, levando em conta algumas considerações. Um lugar escarpado é favorável para as atividades política e militar. Tendo em vista os trabalhos de guerra, a cidade deve oferecer uma saída fácil, assim como dificultar o acesso e seu ataque. Quanto às fortificações, a solução não deve ser adotada em todas as formas de constituição. Uma cidade convém para a oligarquia ou a monarquia uma região plana a uma democracia. Já a aristocracia não escolherá nenhum dos dois, mas um grande número de praças fortes. Então, Aristóteles está aqui descrevendo qual é a sua cidade ideal. E eu vou perguntar para vocês. Segundo Aristóteles, a cidade ideal tem que ter um lugar alto para que o exército consiga verificar os inimigos que estão chegando. E tem que ter uma praça, onde os eventos acontecem, onde os pensadores vão filosofar. E para vocês, essa é uma pergunta que está no caderno do aluno, eu vou deixar um minuto. E me digam, como seria a sua cidade ideal? E aí O que é isso? Tem bastante interação aqui no chat Mas se nós formos Pegar aqui no geral O que os estudantes estão colocando O que vocês estão colocando aqui Professora Janaína Eles estão colocando que a cidade ideal Para eles seria uma cidade Sem poluição Mais humana E sem violência Olha que legal Todas as respostas estão corretas Porque é uma pergunta pessoal Então você vai responder De acordo com o que você acha Com a sua opinião Então todas as respostas são consideradas corretas E eu vi aqui ótimas respostas Alguns falando até que A cidade ideal Ela é sem pessoas preconceituosas Olha que legal Olha que genial Porque até quando nós estudamos a história Se vocês pararem para pensar É como se eu tivesse ganhado dois jogos É como se eu tivesse ganhado Um quebra-cabeça chamado Grécia Antiga E um quebra-cabeça chamado Brasil Do ano de 2020 E aí você pensa Dá para montar os dois quebra-cabeças Os dois são quebra-cabeças Mas dá para misturar as peças? Não dá São peças diferentes Então quando nós estudamos a sociedade grega Eu não posso olhar a sociedade grega Com o mesmo sentimento E o mesmo pensamento que eu tenho hoje Sendo uma pessoa do século XXI Uma pessoa que mora na cidade Que tem um estilo de vida totalmente diferente Eu não posso Eu tenho que olhar aquela sociedade grega Com o afastamento E como se fosse um objeto E apenas aprender com ela Saber o que ela está passando O que ela me traz Quais são as contribuições dessa sociedade para nós E afastar aquele olhar de julgamento Aquela coisa Nossa, mas que estranho Eles faziam algumas coisas muito esquisitas Que histórias estranhas Então a atitude historiadora é isso É olhar sem julgar Olhar sem fazer um olhar de preconceito É isso Vamos para a próxima tela então Falando de cidades ideais A Ágora É um espaço reservado para discussão política Onde decisões de interesse da população eram tomadas Também no centro estavam os templos Que serviam de espaço para celebrações de cultos aos deuses A Acrópole é uma cidade alta Fica na parte mais alta da cidade O que representava uma vantagem Para a defesa de ataques inimigos E aqui elas A Ágora e a Acrópole Vejam lá no alto Nós temos a cidade toda fortificada Então quem está lá no alto consegue avistar Os inimigos que estão se aproximando Belíssima essa imagem Não é professor Carlos? Muito bonita essa imagem Um dia nós ainda vamos lá É verdade Assim que acabar toda essa situação Nós poderemos ir para a Grécia Quem sabe, né? Vamos deixar aí como um projeto de vida Bom, vamos para o próximo assunto aqui Em uma palavra O que é polis? Vou deixar alguns segundos Porque está muito fácil essa pergunta Vou deixar alguns segundos E a gente volta Uns 40 segundos Acho que dá para responder, hein? E voltamos Vamos lá, estudantes O que a palavra polis significa Música Voltamos para a interação, os estudantes estão respondendo aqui, estão afirmando que polis significa cidade, exatamente, e essa palavra, ela está no nosso meio. Só nós pegarmos o nome de algumas cidades, Teresópolis, Higienópolis, Paraisópolis, ou seja, o nome polis, cidade, faz parte do nosso vocabulário, não é verdade, professora? Muito bem, obrigada pelas respostas. Vamos para o próximo assunto? Mitologia grega. É lógico que hoje nós não vamos conseguir falar todos os mitos, mas ao longo da aula nós estamos trazendo aqui alguns. A Ilíada. A Ilíada é um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga, de autoria atribuída ao poeta Homero, que narra os acontecimentos decorridos no período de 51 dias, durante o décimo e último ano da Guerra de Troia. E a Odisseia é uma sequência da Ilíada, outra obra acreditada ao autor, e é um poema fundamental no cânone ocidental. Historicamente, é a segunda obra da literatura ocidental, a primeira é a própria Ilíada. Então, a Ilíada e a Odisseia, elas contam a traditória de Ulisses, que ele viaja durante 10 anos, e durante esses 10 anos, vários reis tentam desposar a rainha, que fica lá enrolando esses reis. Ela vai costurando uma mortalha, que é um tecido para os mortos. Então, ela diz assim, olha, eu não vou casar agora, eu vou costurar a mortalha do meu marido, e assim que eu terminar, eu me caso com um de vocês. Só que ela engana todo mundo, na realidade ela costura de dia e desfaz a noite, e dá tempo de Ulisses voltar. Vou deixar aqui para vocês também a imagem de Zeus, é o deus dos céus, os raios do relâmpago, que mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Um pouco sobre a mitologia e sociedade, o que tem a ver o mito e a sociedade. A mitologia grega era assunto principal nas aprendizagens das crianças, na Grécia Antiga. Era um meio de orientá-las no entendimento de fenômenos naturais. Então, cada deus representa um fenômeno da natureza. E em outros acontecimentos que ocorriam sem o intermédio dos homens. Cada deus representa um fenômeno natural, ou até um sentimento humano. Os heróis, por exemplo, Hércules, era um exemplo de homem a ser seguido. Como que deve ser um homem? O próprio Hércules, que é valente, valoroso, é uma pessoa que luta pelos seus ideais. E agora, na tela para vocês, eu vou colocar o protagonismo do dia. O protagonismo juvenil da aluna Maria Eduarda Navarro, do 6º A, da EMF, professora Norma Botelho. É um trabalho que ela está fazendo com a professora de História, Lucimara. Parabéns, professora Lucimara. Parabéns, Maria Eduarda, por esse caderno. E continue assim, sendo protagonista, fazendo suas atividades. É lógico que hoje a gente não consegue falar que todas as histórias da Grécia seria uma delícia ficar aqui duas horas contando histórias para vocês. Mas o tempo é curto. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Foi um prazer fazer essa aula para vocês. Nós fizemos aula com muito carinho. E Calimera, né, professor Carlos? Parabéns, Maria Eduarda. Parabéns, professora Lucimara. Até a próxima aula. Calimera para vocês.